Oi, olá, 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 alô, alô, Amanda, e aí, oi, e aí, gente, demorei um pouquinho, Olá, oi, 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 vamos esperar o pessoal chegar, eu sou Marcela, do Ateliê Flor de Lis, oi, Rosane, olá, gente, oi, Amanda, e aí, hoje a gente tá aqui, todo mundo vai aprender a fazer esse unicórnio, chaveirinho de unicórnio, super fácil a gente usa bastante cola dele legal da Handicola tá todo mundo aí chegando, pessoal chegando oi gente vou fazer um chaveirinho de unicórnio de feltro e um EVA com glitter nas asinhas ele é um pouquinho caseado e bastante colado pra facilitar bem a vida da gente oi Andréia oi todo mundo chegando aí oi Dani vou esperar mais um pouquinho o pessoal chegar, teve um atrasozinho mas ele é super fácil pra facilitar a nossa vida pouco caseado, bastante cola da Handicola pra gente conseguir trabalhar com produção rápida e fica um capricho só porque o acabamento fica impecável os moldes estão aqui hoje vai ter sorteio né Amanda como é que é o esquema do sorteio eu vou sortear também junto com o sorteio da Handicola o ateliê Flor de Lis e vou dar uma apostila também pra quem ganhar pode escolher uma apostila do meu ateliê junto com o presente da Handicola então vamos começar gente pode começar Amanda podemos boa tarde gente oi Geisa Isabela oi mãe então o molde tá aí disponibilizado a Handicola disponibilizou gratuito o molde ele é super simples super rápido o molde tá aqui eu vou abaixar a câmera aqui pra eu já mostrando pra vocês peraí curtam bastante a página da Handicola quem curtir a página da Handicola hoje tá concorrendo a um kit da Handicola e uma apostila do ateliê também então aqui são as partes do molde já tá tudo cortadinho aqui então aqui é o unicórnio branquinho aí a gente vai precisar casear eu comecei a casear daqui da bundinha dele toda a volta dele aqui a extremidade dele toda a orelhinha e vou parar aqui pra gente encher de plumante aí aqui já tá ele todo caseadinho olha caseadinho que bonitinho todo caseadinho já tá vendo vou encher de plumante oi obrigada muito fofo muito obrigada gente pelo carinho curto a Handicola o ateliê flor de lis feltros oi oi pra concorrer hoje tem que curtir a página da Handicola pra concorrer a os produtos da Handicola as colas da Handicola aí eu tô enchendo aqui a cabecinha primeiro ó tô enchendo com um pauzinho de churrasco porque é uma peça pequenininha né aí vou encher as perninhas agora vou ensinar a casear assim vou fechar ele aqui só um minutinho que eu já vou já vou ensinar a casear cada um tem um jeitinho de casear né o molde tá na na página da Handicola o molde exclusivo tá tá aí na 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 página da Handicola aí eu vou encher bastante pra ficar bem resistente oi 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 Zânia Dantas pessoal chegando ó gente deixa eu encher mais um pouquinho fazer devagar pessoal ainda chegar chame as amigas compartilha aí a página porque eu vou ensinar uma técnica de colagem pra gente não precisar casear tanto assim assim ó aqui tá tudo aberto ainda ó tá boa tarde aí ó minha amiga Suelen Lima me chamou viu só gente é uma chamando a outra nessa tarde legal ó a gente vai aprender a fazer esse chaveiro aqui com uma técnica de colagem mais do que o caseado aí agora aqui na nessas costinhas dele eu já vou colocar o o aramezinho do do chaveiro com uma fita eu escolhi uma fita de poá rosinha deixa eu ver a medida que eu coloquei aqui mais ou menos uns 10 centímetros de fitinha eu vou colocar ela aqui vou casear junto tá dando pra ver gente como é que tá a imagem tá boa é um unicórnio é um unicórnio não é um pônei é um unicórnio aí vou dar uma alfinetadinha vou casear casear não tem mistério né gente fazer devagarzinho eu uso linha linha normal ó de costura 100% poliéster fininha porque eu acho que fica mais delicado ainda mais em chaveirinho fica quase invisível a costura fica bem delicadinho mas se você quiser dar um contraste também pode na peça oi capão bonito um beijo beijo pra capão bonito todo mundo assistindo a gente que legal dá pra ver sim ó viu dá pra ver aí aqui quando chegar na na fita dá mais assim prender mais sabe fortalecer bem e aí aquele pontinho atrás né porque não dá pra casear com a fita vai pra frente vai pra trás pra gente segurar bem esse esse chaveirinho né não soltar aí já pode tirar o finete vamos terminar de casear ele chapecó beijo chapecó João Pessoa João Pessoa não tem de cola Amanda a Amanda vai entrar em contato pra ver um representante aí em João Pessoa porque vocês não podem ficar sem essa cola e aposto que tem sim ó já tá preso aqui e pra quem não viu ainda a gente vai fazer essa esse unicórniozinho aqui esse chaveirinho aqui de unicórnio ó ah Cecília oi Cecília obrigada a peça de hoje é esse chaveiro de unicórnio ó obrigada pelos corações adoro corações ó chaveiro de unicórnio e a gente já tá nessa aqui caseamos ele todo agora eu vou marcar o olhinho e o narizinho ele tem uma bolinha no narizinho ó tá vendo um pontinho no narizinho bem delicadinho eu vou marcar o olho e vou ensinar uma técnica que eu faço de eu pinto eu não bordo eu pinto tá o feltro aí eu vou pegar o molde que já tem na na página da rendicola com o gabarito do olhinho e do narizinho vou colocar em cima do do da peça e vou marcar com uma caneta tá gente vou marcar aqui pra vocês verem marcar aqui ó marcar com caneta essa caneta é boa que ela não anda o feltro ela não anda ela segura bem ó tá vendo dos dois lados né hoje tem sorteio na na live de hoje tem sorteio vou sortear a postila do ateliê e a rendicola minha parceira de coração vai sortear várias colas legais hein pra quem tiver comigo aqui na hora do sorteio né Amanda o link tá aí do sorteio ó tem que se inscrever no link do sorteio aí embaixo ó Grajaú aí Grajaú Guilhermina que bom Guilhermina conseguiu ouvir que legal aí agora eu vou pintar o olhinho aí eu uso essa tinta PVA tem várias marcas da tinta eu uso essa tinta PVA é a única que segura no feltro e com um palitinho de churrasco bem fininho aí vou mostrar como é que eu faço aqui pra vocês verem mas ó quem quiser fazer o ponto atrás bordar tem o gabarito lá direitinho pra vocês tá que tem gente que adora bordar eu gostava também agora eu tô gostando mais de pintar acho mais prático mas cada um tem o seu jeitinho nada impede ó e se ficar um cabelinho você pode cortar com aquela tesourinha fininha que ele levanta o feltro levanta um cabelinho ó tá vendo aí eu vou fazer uma bolinha bem no narizinho ó viu só Marcia quero ganhar que bom se inscreve ali aqui no link da rendicola contagem Fabiana um beijo Fabiana tá vendo vou fazer do outro lado agora também pra vocês verem pra dar tempo de todo mundo chegar e a minha apostila vocês podem escolher o tema que vocês quiserem lá no ateliê flor de lis que eu mando também digital tem vários temas legais tem da galinha pintadinha macho urso tem cinderela pela e a fera branca de neve aí é só escolher a apostila que quiser que eu vou mandar junto com a rendicola um prêmio desse sorteio da live de hoje ó tá vendo e gosto de corações hein gente e aí espera secar um pouquinho se ficar levantando um pelinho você corta com a tesourinha ó pra parar bem o unicórnio agora vamos falar do que a gente veio aqui hoje ensinar uma peça pra facilitar a nossa vida um pouquinho menos de caseado e mais colas mais colas de qualidade pra nossa peça ficar com acabamento impecável tá tem várias dicas de se a gente suja a peça eu tenho umas dicas também com a cola mas eu vou colar primeiro eu tenho um EVA também que eu uso um tipo de cola e o feltro que eu uso outro tipo de cola vamos começar primeiro com a o tupete né o tupete do unicórnio ó o tupete do unicórnio eu vou usar cola de silicone tá no molde tem o gabarito pra você se guiar pra ele ficar bem bonito assim ó porque a orelhinha ela faz um desenho da colagem do feltro tá vendo ó a orelhinha como é que faz o desenho ó tá vendo é conforme a colagem do do feltro ele formou essa orelhinha aqui então no gabarito do molde tem certinho pra você conseguir colar direitinho caso também você goste muito da peça toda bem costuradinha e caseadinha você pode casear toda a peça também mas eu sou eu sou de uma versão mais a gente pode ter mais praticidade também e a colagem do feltro tá vindo com tudo agora né então eu uso outros materiais também como EVA pra dar um valor a mais na peça então eu vou começar a colar vou começar a colar o tupete aqui da do unicórnio vamos lá Anastácio Minas Gerais Ana Luísa Souza bem-vindo Ana Luísa vou começar com o amarelinho aqui vou colocar uma cola silicone daí a gente cola de um lado e do outro lado também qual o nome dessa cola essa é a cola de silicone ela é ótima pra feltro com feltro ela fica ela é ótima deixa eu ver aqui me guiar também aqui assim assim aí a colagem tem lá o gabarito a bitola vou colar desse lado com a cola de silicone da rede cola tá vendo formou a orelhinha aqui tem que deixar a orelhinha aparecendo ó certo ó aí gente eu vou ganhar re reis vai ganhar tomara obrigada Luísa lindo trabalho obrigada ó o link pro sorteio tá aqui embaixo da live tá é só é só acessar o link do sorteio né Amanda tá tudo certinho né Amanda me dá um ok tá tudo certinho só acessar o link do sorteio e vai ganhar um kit bem legal de oi belinha de colas e uma apostila do ateliê também agora aqui vamos colar ó ó eu vou colar primeiro depois eu vou eu vou mostrando pra vocês eu tô usando bem a cola de silicone da rendicola que pra feltro pra feltro é a melhor cola que tem aí deixa aqui pra cima um pouquinho que a gente vai unir com a do outro lado ó a gente vai unir aqui assim ó tá vendo e acaba de colar aqui agora vamos colar o rabinho o rabinho dele unicórnio foferrinho tá muito na moda né gente unicórnio caramba quem aí tá vendendo unicórnio gente todo mundo né é mais assim ó e aí une essa parte aqui aqui ó tá vendo eu vou ganhar Isabela Moreira eu quero ganhar muito fofo oi Isabela Abraão oi tudo bem oi gente as colas da rendicola realmente deixa o nosso trabalho impecável ó agora vamos colar o chifre de EVA com glitter ó aí eu vou usar uma cola que é a cola universal ó a cola universal ela é bem parecida com a cola de silicone mas eu gosto mais do EVA e ela cola ela tem a a secagem dela é mais rápida então você quando você cola ela é mais rápida um pouco do que a cola de silicone e ela cola bem também feltro pra feltro tem gente até substituindo já a cola de silicone pela cola universal eu gosto bastante das duas ó tá vendo e falta a asinha que ele é um unicórnio alado deixa eu ver a asinha como é que é aqui no gabarito vou passar a cola de ó ó o brilho que dá né na peça ainda tem um detalhezinho amarelinho que eu coloquei ó aí vou passar a cola de universal aí você pode unir também aqui em cima ó sabe sempre unindo pra ele ficar bem resistente a cola deixa ele bem durinho também deixa a peça mais durinho e antes como essas peças são pequenas você pode passar termolina leitosa antes de cortar essas partes pequenininhas tá pra ele já ficar como o chaveiro é uma peça muito que a gente usa muito ele fica mais durável né tem mais durabilidade com a termolina e aí eu coloquei um detalhezinho no cabelo dele aí pode ser com a cola de silicone que eu gosto mais de feltro pra feltro detalhezinho aqui assim é um charme né gente um charmezinho e aí tão gostando como é que tá tão gostando da live ó agora eu vou passar um blushzinho pra dar aquela alegria né no aquela vida no unicórnio ainda mais que ele é branquinho viu gente que fofinho ó tchanam viu esse aqui eu usei um rosa novo da Santa Fé esse aqui aquele rosa qual o nome do rosa novo hein gente é cereja peraí gente que eu vou colar ali peraí é Florença Florença fica lindo esse rosa e aí gostaram praia grande um beijo praia grande Amanda estão dizendo que estão com um probleminha no link da Handicola lindos que bom gente que vocês gostaram ó vamos pro sorteio Amanda muito lindo obrigada gente muito obrigada ó lindo obrigada Angélica Crafts Patrícia Jana Geisa Lu Oliveira todo mundo meu marido tá aí dessa vez minha mãe ó a Handicola tá falando que tem como copiar e colar no navegador Rio de Janeiro e aí Rio de Janeiro Carla Marques Amando que bom Naíli muito lindo e agora obrigada Belinha obrigada obrigada eu quero que bom Amanda como é que eu faço sorteio não sei Rio Grande do Sul Jennifer Oliveira Joseli Augusta que legal gente lindos Vanessa tem gente entrando agora lindo obrigada gente lindo obrigada ó bem fácil né gente foi fácil mas quem gosta de casear pode casear mas eu só colando aqui já dá um acabamento fica super resistente super durinho a peça botando uma termolina leitosa antes sabe seus clientes vão amar ó né ó a rendicola vai sortear hein quem será que vai ganhar tchanam 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 espírito santo Ângela Joseli Augusta N Ramos Carmen Rodrigues lindo obrigada ó e só vai ganhar quem tiver aqui ao vivo hein quem sair vai perder só vai ganhar quem tiver aqui vários corações obrigada gente cheguei agora ó que a gente fez depois pode assistir também usamos a cola da a cola de silicone e a universal ai universal cola e não solta mais colou até minha caneta ó hoje eu nem usei cola quente tá ligado aqui mas eu nem usei viu duas colas que são maravilhosas pro feltro a gente para até um pouco de usar cola quente com as colas da rendicola apesar que a cola quente da rendicola também é um must ela tem uma cola black já viram gente a cola black deixa eu mostrar ó essa cola black quando a gente faz é feltro preto gente não suja não nada fica perfeito impecável o trabalho quando a gente usa produto de qualidade né a gente artesã a gente merece produtos assim que charminho obrigada ó curte também o ateliê flor de lis feltros lá meu instagram o facebook que hoje eu vou sortear quem ganhar vai ganhar uma apostila do ateliê e pode escolher eu quero Isabela Abraão você é uma simpatia obrigada Joseli Augusta mas fica preta a cola é preta que legal né muito legal essa cola black black cola black da handicola quente eu quero Salvador Bahia Edinha Maria Lima onde acha a cola da handicola tem que mandar sua cidade para a página da handicola que ela fala as lojas que ela vende na sua cidade os olhinhos como foi feito os olhinhos ó então no molde tem a bitola eu falo bitola mas é gabarito tem o gabarito você pode bordar com um pontinho atrás mas eu faço com uma tinta PVA e uso um palitinho de churrasco como se fosse o pincel bem devagarinho e o buraquinho do nariz também um pontinho ó saiu a vencedora quem é a vencedora saiu a vencedora parabéns mostra os bichinhos de trás é igual ó de trás e de frente quem ganhou Amanda a Sônia está online Sônia parabéns para a vencedora Sônia está online vamos ver se é a Sônia obrigada Belinha sorteado não ganhei na próxima você vai ganhar essa semana tem live toda semana todos os dias tem live só coisa legal nossa essa cola black é tudo muito tudo muito tudo mesmo Daniela Oi eu quero muito eu Sônia Regina Sônia Regina Amanda Sônia Regina compartilhei seu trabalho simplesmente obrigada Edinha Maria Lima muito obrigada tá sim tá sim a Sônia ganhou então Sônia ganhou Sônia R.M. Santos todo mundo quer ver os da estante vou falar os da estante gente ó meus bichinhos a live de amanhã que horas que a live está ok Amanda ganhou ganhou Sônia ah que bom gente ó então foi muito bom hoje estar aqui com vocês e até a próxima live com a Teleflor de Lise e Rende Cola amanhã tem outra live e tchau gente curta Rende Cola curta a página da Rende Cola tá e muito obrigada muito obrigada pelos coraçõezinhos tchau espero que vocês façam depois posta lá na Rende Cola que vocês fizeram tá bom tchau obrigada gente obrigada tchau 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 tchau